Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, aqui é o Vini e nesse vídeo aqui estamos com essa revistinha aqui, vou tampar aqui porque tem etiqueta de endereço, a Play Games, que é a ex-revista Playstation no Brasil galera, é isso aí, vamos ver como ela ficou agora, tive um pequeno imprevisto aqui que a câmera pulou fora do tripé, bom, vou tentar abrir aqui bem com cuidado para não danificar a revista. Galera, vocês já viram no canal aí, se não viram, dê uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar os links para vocês aí que eu fiz da edição passada, que foi quando mudou o formato tradicional de revista da Playstation para isso aqui, tá? Que sinceramente não gosto. Outra coisa que eu estou observando aqui, que eu acho assim, nossa, será? Aí, se você comprar essa revista em São Paulo é R$19,90 e se você comprar em qualquer outra parte do Brasil é R$29,90. Caraca, tipo, 50% mais caro se comprar de outra parte do Brasil? Nossa! Bom, eu não compraria e eu não vou comprar mais nenhuma revista dessas aqui se eles permanecerem nesse formato, tá? Como eu já falei no vídeo anterior. Ah, por que eu tenho essa? Porque eu tenho uma assinatura. Eu assinei quando eu tinha a Playstation. Então, eu assinei a Playstation, eu tinha vários anos de assinatura adiantado, tipo, quase dois anos. São umas 20 edições. E essa daqui, e era mensal, né? Essa daqui é bimestral, é para lançar uma a cada dois meses. Então, isso quer dizer que as 20 edições que eu... Porque eles simplesmente converteram a assinatura. Se eu tinha 20 edição da outra para receber ainda, eu vou receber 20 dessa. Só que isso quer dizer que ao invés de eu levar 20 meses para acabar a assinatura, vão ser 40. Se eles manterem a periodicidade aí a cada dois meses. Porém, quando acabar a assinatura, já era. Eu não vou renovar porque eu não gostei nem um pouco desse formato aqui de revistas com DLC, como eu já expliquei anteriormente. Vídeo anterior no canal aí, e link na descrição desses vídeos que você vai descobrir aí como é que era. Ah, mas se mesmo assim você quiser uma dessa, dê uma olhadinha na descrição também, que eu vou deixar um link para você achar essa revista. Por que revista com DLC? Vou explicar rapidinho. Porque é o seguinte, antes a revista ela vinha com matérias de jogos, ela vinha com a sessão do leitor, enfim, foi extinta ultimamente. Mas tinha também a parte de previews de jogo, de prévias de jogos que estavam para sair, entrevistas com criadores. Tinha também a parte de reviews, que é avaliação de como essas revistas, como os jogos saíram. E notas para esses reviews. E agora não tem mais isso, tá? Se você quiser reviews e previews, você vai ter que comprar o DLC da revista, que é um pôster. É, não é uma revista, é um pôster, que a gente não tem lugar na parede para ficar colocando pôster, né? Mas enfim, os reviews vão estar lá. E, ah, detonados que vinham na outra edição também, não tem mais. Se você quiser detonados, tem o outro DLC que é apenas de detonados, para você estar comprando também. Então a filosofia dos DLCs de jogos, eu acho que pelo visto deu certo. E eles estão querendo aplicar em tudo quanto é coisa. Até para carro está surgindo DLC agora. Você compra o carro, se quiser habilitar o ar-condicionado no carro, você vai pagar uma taxa aí, anual ou mensal, para poder usar o ar-condicionado. Se você não paga a taxa, o seu carro tem o ar-condicionado ali, mas você não pode usar. Ele não funciona, está desabilitado via software. Sim, galera, isso existe. Dá uma pesquisadinha aí, tem até vídeos a respeito no YouTube. Tem montadoras aí grandes, como o Mercedes, fazendo essa merda. Ah, aliás, até uma curiosidade rápida, que não tem nada a ver com isso, mas até um negócio que você desbloqueia a potência total do carro. Acho que é da Mercedes, se eu não me engano. que ela aumenta, tipo, o tempo que o carro leva para acelerar de 0 a 100, ele é reduzido em 1 segundo, se você pagar uma bagatela de não sei quantos dólares por ano. Sim, se você pagar não sei quantos dólares por ano, o seu carro vai poder acelerar mais rápido, chegar a 100 por hora em 1 segundo a menos do que ele chegava antes. Então, se levava 10, ele vai levar 9 se você pagar aquilo ali. Cara, que besteira, mas está aí, existe. Não estou inventando, tá? Vamos lá. Vamos ver o que tem nessa revista aqui, rapidinho, eu vou folhear bem rapidinho para vocês, tá? Aqui, como sempre, o editorial, falando aqui da revista, propaganda da BGS, falando sobre o PlayStation VR 2. Pelo menos as matérias, elas são completinhas, só que muitas vezes vão ser matérias inúteis. Jogos do PSVR 2, Gran Turismo 7, legal. Jogar Gran Turismo em VR é massa. The Walking Dead, Saints and Sinners, Zombieland. Só que assim, né? Se você não gosta de VR, olha só, metade da revista já é inútil para você. Dark Pictures, Switchback, Pistol Whip, Light Brigade, Auto Air Breaker, Pavlov, After the Fall. Cave Digger 2, Cintia Riders, Drums Rock, Thumper, Unplugged, Ragnarok, Rock, Trocadilho. Raze Infinity, Fanta Vision, Jurassic World, Resident Evil Village, legal. Horizon, Cow of the Mountain, não é o Burning Shores, que é a expansão do Forbidden West. Moss Book, cara, metade da revista já se foi aqui. Só falando de jogos do VR. Outros jogos que merecem atenção. Propaganda. Dead Island 2. Propaganda. Dual Sense Edge. Versão nova aí do controle, com controle premium. Propaganda. E aqui falando sobre o Legend of Dragoon. Um jogo feito lá para o Play 1. Lançado em 99 no Japão e 2000 nos Estados Unidos. Então é uma matériazinha sobre esse jogo. Bacana, eu gosto de algumas matérias retrôs assim. Mas olha só. Propaganda. Propaganda. Acabou a revista. Então galera, vocês acham que vale 20 reais aqui? Ou pior, 30 reais? Na minha opinião não vale. Nem um pouco. Tá? E se você não gosta de VR ou não tem interesse, olha só. Até a página 25 é só sobre VR. Aí tem propaganda. Aí na 28 continua aqui. E ela acaba na 48. Então são 20 páginas de conteúdo variado. E 25 praticamente aí. Mais de 20 de VR. Jogos de VR. Para mim não compensa não. Mas é isso aí galera. Deixa suas impressões aí. As suas opiniões nos comentários. Beleza? Nesse vídeo é isso então galera. Se você gostou. Curte aí do vídeo. Se você não gostou da revista. Não dê deslike no vídeo. Tá bom? O vídeo está trazendo a notícia para vocês. De como a revista é. Tá bom? Se você não gostou da revista. Vai lá reclamar com o pessoal da Editora Europa. Tá bom? Mas o vídeo trouxe a notícia para vocês. Então dê o like no vídeo. Porque pelo menos o vídeo foi útil. Aproveitei e se inscreve no canal. Ativa o sininho para o YouTube te avisar quando a gente lançar algum vídeo novo. E se quiser alguma dessa aí mesmo assim. Link na descrição. Beleza? Nesse vídeo é isso então galera. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho